Rock Story, penúltimo capítulo. Diana conseguiu livrar Guy da prisão. Ah, eu não acredito! Eu não acredito! Nossa, isso é bom demais. Eu dormia e conseguia passar mais uma noite aqui nesse lugar. Diana, obrigado. Julia cai na armadilha de Alex e está correndo perigo. Como eu demorei pra te achar, Lorena? Se eu não fosse pro teu namoradinho eu te entregar. Não, peraí, eu não sou a Lorena. Você tá fazendo confusão. Eu sou a irmã dela. Claro, imagina. Pois, calada a ângua. Hoje, Rock Story. E terça, estreia Pega Pega, a nova novela da Sete.